Olá, tudo bem? Minuticamente, um filme estreou em 2004, um filme estelado pelo Nicolas Cage Acadiano, um filme de terror com ação. O filme foi feito nos Estados Unidos, Irlanda e Canadá. Esse é um filme de ação irlandês, canadense e americano, estelado pelo Nicolas Cage, um pai e seu dois filhos gêmeos adolescentes lutam para sobreviver em uma fazenda remota no final do mundo. Esse filme teve crítica positiva no site Hot Tomatoes, um site crítica de 83% ao filme Acadiano, um filme estelado pelo Nicolas Cage. O filme estreou em 2024. O filme estreou em South Wales em 11 de março de 2024, seguindo o lançamento nos cinemas em Estados Unidos, dia 12 de abril de 2024, pela RLJE Filmes. Acadiano, um filme estreou em 2004, um filme estreado pelo Nicolas Cage. Você gostou da sua notícia? Até a próxima! Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes séries. Tchau! Tchau!